A CIDADE NO BRASIL Tá ligado? Vai fortalecer aquela prevezinha lá, irmão que vamo, bota a reação, let's go, let's get it pop, hein? Bang! Yeah, aí, uma salva de palma pra namorada de rappers ruins aí, mano, porque tô de parabéns mesmo. Eu gravo a novinha sentando com 12 da maçã, passo na vila fumaça, branquinha no Tik Tok fez uma dança, daí que meus números dobraram, os meus maninhos te viram, te cobraram, melhor você abraçar o papo, meu beck, meu beck, parece trava, ele tomba, eu juro, não tenho mancado, eu sou sujeito homem, a sua novinha me escuta no fone, eu nunca neguei, sou cachorro mesmo, a sua mulher é uma batalhadora, tem que divulgar o seu som que é horrível, todos meus maninho tão em outro nível, eu não falo sempre que não é cabível, minhas letras são ensinamento igual bíblia, minha mina é blogueira igual Giovanna Dib, eu ganho destaque até no Adlib, tô todo de preto, eu me sinto no Mib, eu faço chover parecendo um cacique, ela mexe a bula de acordo com o kick, de acordo com o grave, eu me sinto um MC de funk, tô apaixonado no canki, ela só fuma um IC de Colômbia, ela pensa que o marimba é velha rios, quero um tal whisky, não floto com pios, eu passo, eu passo, não roda a mil, me viu quer dar, fala que não mentiu, brinco com bitch, eu só faço boba, brinco na orelha tipo um pagodeiro, ela me liga pra fazer salseiro, chama atenção com esse anel no meu dedo ainda me tem que liga, mas cinco piranha da oeste eu amo, ela mama, não importa o lugar, o momento zero por cento tímido, ela mama, no copo que eu faço essa química, passo sinais com a mão tipo mimica, ele é um palhaço que me imita, felizmente meu flow é ilimitado uma placa de ice, dura uma semana que eu fumo demais, preciso dos asas pra manter minha paz não fala comigo, fala com meu empresário, eu gravo a novinha sentando com 12 da maçã passo na vila fumaçando, branqueando o tiktok, fez uma dança, ai que meus números dobraram com meus maninho te viram, te cobraram, melhor você abraçar o papo nego, meu beck parece trava ele tomba, eu juro, não tenho mancado, eu sou sujito, gravo a novinha sentando com 12 da maçã passo fazendo fumaça, branqueando o tiktok, fez uma dança, ai meus números do bruxo com meus maninho te viram, te cobraram, melhor você acatar o papo nego, meu beck parece trava ele tomba, eu juro, ah, zero mancado ah, zero mancado, os adlib dele é bala mesmo eu sei que sei no beat meu mano esquece pai, esquece, ele é diferenciado pra caralho mesmo mano, papo reto esse som ta a mais mesmo, ta porradão, ta pra cima, ta ligado? ta pesado o outro eu achei tão pesado assim, ta ligado? esse tabareiro ele, a brincadinha, ta ligado? porra, ele gasta muito, mas a adlib dele é muito foda mesmo flowzinho dele, é dele, clássico, qualquer coisa toda comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês acharam comenta o que vocês acharam da primeira vez o solzinho ta da hora pra caralho mesmo waves e é isso mano, Deus abençoe, mete mais, tamo junto, até a próxima Fé, se puder dar um check no último drop, o link ta na descrição, ta ligado? tamo pra dropar uma ai no dia dos pais então fica ciente lá na rede social, o link ta na descrição também e é isso Fé, tamo junto se inscreve, beba água e até a próxima beat a